E as escolas se preparam para a retomada das atividades com segurança. O Conselho Nacional de Educação divulgou orientações para o retorno das aulas presenciais na educação básica. Escolas públicas e privadas de todo o país já estão se preparando para o retorno das aulas suspensas por causa da pandemia. E para a volta das atividades, o Conselho Nacional de Educação, com a colaboração do MEC, aprovou um parecer com orientações para a retomada das aulas presenciais na educação básica. Tanto no que diz respeito às normas de segurança e higiene, quanto ao planejamento pedagógico. Reorganização do ponto de vista das turmas, pelo número de alunos nas turmas, que obviamente deve ser um número menor do que o número anterior à pandemia. No Distrito Federal, por exemplo, 15 equipes como essa estão higienizando e desinfectando as 686 escolas da rede pública de ensino para que os 460 mil estudantes e mais de 35 mil professores, servidores e assistentes possam retomar as atividades em segurança. Nós testaremos os professores, nós prepararemos todo o protocolo e teremos uma volta gradual e segura. Na rede privada de ensino, não é diferente. Essa escola particular de Brasília investiu em ações recomendadas pela Organização Mundial da Saúde e já está pronta para receber os alunos. Todos chegarão em um ambiente limpo, higienizado e com medidas de profilaxia.